A comunidade de Jardim Planalto, no bairro do Sancho, zona oeste do Recife, amanheceu domingo em clima de medo e tensão. A ação de um cabo da polícia militar, por pouco, não terminou em tragédia. De acordo com testemunhas, foi próximo a esta quadra, onde tudo aconteceu. Era por volta das 11 horas da noite, quando um grupo de jovens bebia por aqui. A gente não consegue ver alguns vestígios, tem garrafa de uísque por aqui e outros objetos próximos. Um outro grupo, com quatro jovens, estava aqui, parado, conversando. Foi quando o policial militar passou e deu o recado, não quero ninguém por aqui parado. Os jovens não entenderam e continuaram. Logo em seguida, o policial militar voltou, efetuou um disparo para cima. O segundo tiro foi na nuca da vítima, Felipe Webster Nobre, de 24 anos. Um amigo ainda tentou socorrê-lo e não conseguiu, porque o policial efetuou o terceiro disparo. Houve um corre-corre generalizado aqui nesta área. O policial saiu tranquilamente e retornou para casa, ali ó, naquele beco. Ele mora naquele sobrado ali. Lá, ele ainda efetuou um quarto disparo. Foi quando a polícia militar prendeu ele. Por coincidência, tudo aconteceu nesta quadra, onde, há poucas semanas, o DJ Leap Play, que é a vítima, Felipe Webster, gravou um clipe musical. O jovem que ainda tentou ajudar a vítima foi identificado como Jailson Santana do Nascimento. Felipe foi socorrido para o Hospital Otávio de Freitas e depois transferido para o Hospital da Restauração, no bairro do Derbe. Ainda angustiado, o pai da vítima relata que o PM não teria motivos para cometer o crime. Ele disse, pai, eu não sei porque esse rapaz atirou em mim. Eu não fiz nada com ele, nem com ele, eu nunca falei. Eu estava conversando e ouvindo música no meu celular. E ele veio, passou, falou isso, eu não sabia que ele ia atirar em mim. Ele foi nascido e criado aqui, né? Moro aqui há 24 anos, né? É um menino de bem, de família, de toda a comunidade, bem-quista. O cabo da Polícia Militar, Josenildo Luiz da Silva, de 46 anos, foi preso em flagrante e conduzido ao Centro de Reeducação da PM, CREED, em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife. Com ele, a polícia encontrou a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38. Este senhor, que mora a poucos metros do local onde tudo aconteceu, conta que o policial é conhecido pelos moradores da área pela violência e por já ter praticado ações semelhantes a esta. É, sempre tem tiro aí para baixo, tá? Incomodou por ali, o pessoal está atirando, né? Inclusive, eu moro aqui já há 33 anos, mas é comum o pessoal fazer isso por aí. Essa quadra é muito perigosa isso aqui. Muita tumulto, muita gente tomando maconha aí de noite.